E hoje de passagem aqui para o Pedreira, visitando o blog do Carlinho, o vereador Valnei, presidente da Câmara Vereador, final de semana foi o marcante lá em Poção de Pedra O senhor entregou milhares de brinquedos, fez a festa da criançada Parabéns pelo evento Obrigado Carlinho, verdade, e nós só temos a agradecer primeiramente a Deus por proporcionar o sorriso das crianças Nós que tivemos uma infância, digamos assim, sofrida, que não tinha perspectiva de o sonho de esperar um brinquedo Nós sabemos perfeitamente a importância desses gestos simples Por conta disso, nós vamos desenvolver esse projeto enquanto vereador das comunidades da zona rural E por fim, agora, esse ano, com muito brilhantismo, graças a Deus, graças aos nossos incentivadores Aos nossos colaboradores, aos voluntários que fazem parte do projeto E foi um sucesso total, repercussão geral Criança alegre, os pais felizes por ver o sorriso das crianças E isso é importante E isso, como ser humano, nos deixa muito felizes e honrados Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas Crianças, pais, famílias, voluntários Poucas vezes se viu a praça do enslobão tão lotada de gente, num ato por dia das crianças Pois é, Gabriel, de fato, lotar a praça Raimundo Lucas, a antiga enslobão Ela não é qualquer evento que lota aquela praça E o mais importante do que é a lotação Foi a alegria da criançada e a alegria dos pais E isso nos tornou tão transbordantes em nossos corações, em nosso rosto Que também, naquele momento, nos tornamos como criança Fazendo ali até as coreografias do palhaço Bolotinha Que fez a animação da galera Com a trupe de Cristo Tá certo 3 mil brinquedos, rapaz E 7 mil bicicletas foram sorteadas 7 bicicletas Aliás, 7 bicicletas foram sorteadas Inclusive, várias crianças carentes que foram sorteadas Na bicicleta e saíram muito felizes Aquilo nos deixou muito alegres e muito felizes Rapaz, 3 mil brinquedos 7 bicicletas, lanche, brincadeira Pula-pula Pula-pula Palhaço Bolotinha Vereador Valnei não é fraco, não Estamos aí com a força de Deus e a força do povo Vamos continuar avançando Fazendo nossos projetos e trazendo alegria para o nosso povo Aí, só para encerrar, hoje também se comentou nos blogs locais Pelo lado político, né O senhor ficou ainda mais fortalecido com esse evento É, a gente tem que plantar, né Nós vamos plantar E o lado político, nós vamos construindo E o povo, com a permissão de Deus, as coisas vão se construindo A princípio, a nossa preocupação maior é fazer o nosso povo feliz Tá certo, obrigado vereador E apareça sempre aqui no blog do Carlinho, viu Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado